Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Rogai por Nós de 2021. Bom, esse aí é um filme agora lançamento, agora de 2021. Eu assisti ele aqui em um site online, acho que é o Topflix, que eu assisti esse filme. E eu vou falar aí o que eu achei. Nesse filme a gente tem, acho que é o Jim Jeffrey Morgan, que é de The Walking Dead. E aí ele é um jornalista ali, que cometeu alguns erros no passado, e ele tá em busca ali de uma história sobrenatural. E aí que ele vai para lá numa fazenda, e lá tem uma menina que tem uma deficiência auditiva. Só que antes de começar essa parte, passa ali uma pessoa ali sendo condenada. Aparentemente dá para perceber que é uma bruxa, né, que ali é queimada, jogada ali numa coisa de uma árvore. Então dá para entender que ela tipo se transferiu ali para o corpo ali de uma boneca. Fica subentendido. E aí que começa a parte que ele vai lá nessa fazenda procurar alguma coisa sobrenatural. Lá primeiro ele investiga lá um caso de uma vaca e tal, mas na hora não é nada. E aí que ele começa a sentir tipo um chamado de uma árvore, então ele fica intrigado com aquilo. O filme também tem uma jovem, essa jovem tem deficiência auditiva do nada, tipo ela vai andando ali, lá para aquela árvore. E aí esse repórter ele olha, né, porque ela vai chegando perto dessa árvore que fez tipo um chamado assim. E aí do nada ela começa a falar. Aí ela desmaia e ele pega e leva ela lá para o tio dela, que é até padre. E aí ele fala para a comenta que ela falou. E aí ele diz, não, você está ficando louco, porque ela tem deficiência auditiva, ela nunca falou. E aí ele fica intrigado com aquilo, porque que ela falou. E aí depois disso ela começa realmente a falar. E ela acha que é um milagre da Maria, que foi a Maria que curou ela. E meio que começa a dizer que a Maria tem um recado por ela, tipo essas coisas. E aí as pessoas começam a acreditar, né, nisso daí, querer seguir ela, que ela realmente teve um chamado aí da Maria. Só que o repórter ele começa a perceber que essa Maria, e aí que falou com ela, não é a Maria. E sim alguma entidade maligna, demoníaca, porque ele está querendo alguma coisa por trás. No começo do filme a gente já percebe que não é a Maria. Então, tipo, essa experiência de ficar em dúvida entre ser a Maria ou não, que está dando um chamado para ela, já não tem, né. A gente sabe que não é a Maria. Então não tem muito mistério no filme, a gente sabe o que a entidade maligna quer. Também não ficou muito claro o que essa entidade queria fazer, qual era a motivação dela com essa menina. Não sei muito bem. E também, tipo, a parte lá que aparece a entidade, uma coisa assim, preta, não dá muito medo, não. Fico assim, porque em um computador não tem mais aquela coisa, assim. Mas, olha, eu assisti de noite, até me deu um medinho, né. Eu geralmente assisto esses filmes de dia. Então dá, assim, um medinho. Mas o filme realmente não dá muito medo, não é. Até um pouco chato o filme. Tipo, tá batido já esses assuntos. Não, né, tipo, é bem previsível. Tava na cara o que ia acontecer no final. Então é um filme que eu não gostei muito, não. Ainda bem que, tipo, tá até em pandemia, né. Acho que ninguém tá indo no cinema. Ainda bem que eu não gastei meu dinheiro indo no cinema assistir um filme desse. Então eu quero saber aí se vocês já assistiram esse filme aí, rogai por nós. Me contem aí nos comentários. Quem quiser assistir, tem lá no site Top Flick, se eu não me engano.